De verdade, esse é um assunto super sério e que deve ser falado e cada vez mais falado. Queria que você explicasse um pouquinho do seu caso, que é bem conhecido, mas enfim, tem muita gente que sabe ouvir falar, além de Maria da Penha, todo mundo conhece, ainda bem que as pessoas ouçam esse nome, que fica cada vez mais fácil para as pessoas entenderem do que se trata. Mas ela surgiu por quê? No ano de... eu conheci o meu agressor aqui em São Paulo, eu sou farmacêutica, bioquímica, e eu vim fazer um curso de mestrado e através de amigos comuns eu conheci a pessoa que era do nosso grupo, muito amável, muito prestativa, e assim nós nos tornamos amigos e depois de um período nós começamos a namorar, casamos. A minha primeira filha nasceu aqui. Paulistana e quando eu finalizei o meu curso, eu voltei para a minha cidade, Fortaleza, e ele também me acompanhou. Terminou o curso dele e... Ele não era de lá? Não, ele era... ele é colombiano. Uau! E quando nós chegamos em Fortaleza, terminamos o curso, voltamos para Fortaleza e tivemos mais duas filhas e o nascimento das nossas filhas lhe permitiu ser naturalizado brasileiro. E no momento em que isso aconteceu, eu não reconheci mais. Aquela pessoa amável, companheira, prestativa, né? Transformou-se, tornou-se uma pessoa muito violenta. A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas, certo? E psicológicas porque ele me diminuía e porque ele não me respeitava, né? Assim, ele era grosseiro demais, né? E achava defeito de tudo, e tudo eu era responsável, né? Tudo era culpa tua. Tudo a culpa era minha, né? E o pior é que minhas filhas eram maltratadas fisicamente, assim, sabe? Inclusive, ele era grosseiro com as crianças. Mas chegava a bater. Chegava a bater, né? E isso me deixou desesperada, murteada, né? E assim, querendo que ele até encontrasse uma pessoa que o levasse da minha casa, torcendo para ele arranjar um almoço. Para ele arranjar, né? Mas isso não aconteceu. Já não havia mais amor ali? Não. Era só medo? Só. Uau. Né? Então, um dia, no dia em maio, no mês de maio, eu estava dormindo. Era por volta de cinco, seis horas da manhã. E quando eu acordei com um estrondo muito forte dentro do meu quarto, né? Do nosso quarto. E eu quis me mexer e não consegui. Aí, imediatamente, veio o pensamento. Puxa, o Marco me matou. Eu tive esse pensamento na hora. E fiquei imobilizada, porque foi um tiro que atingiu a medula e eu não mais tive nenhum movimento. Ele chegou em casa do nada ou ele já estava lá? Não, ele já estava lá. E ele te deu um tiro dormindo? Hein? Ele te deu um tiro e você estava dormindo? Isso. Mas as pessoas, na hora, acharam que ele te deu um tiro? Não, não, não. A versão dele para a polícia, para os vizinhos e para quem perguntasse, para mim mesma. A versão dele. Ele escutou um barulho estranho dentro de casa, levantou-se e se deparou com quatro assaltantes. Lutou com os assaltantes, né? E de repente os assaltantes disseram, tá chegando gente, vamos embora. Aí saíram. Mas a polícia não foi investigar para ver? Sim. Mas aí a polícia investigou alguns vizinhos e quando eu tive condição de conversar com a polícia, talvez uns 15 dias depois que eu fui para a casa dos meus pais, aí sim eu fui ouvida. Só aí? Você foi ouvida? Só. Quatro meses depois do fato. Quatro meses depois do fato, meu Deus. E então, o delegado resolveu chamá-lo novamente. Quando ele chegou na delegacia já, para encerrar o caso, digamos. Isso mesmo, porque o delegado falou isso para ele, olha, nós vamos encerrar o caso, mas você precisa assinar. Aí o delegado interrogou novamente e ele não lembrava mais o que havia dito, a história que ele havia contado, os detalhes da história, muitos detalhes que ele contou. Ele não lembrava mais. Aí começou a entrar em contradição e por isso ele foi iniciado como autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa. Ainda passou uns quatro ou cinco dias preso lá na delegacia, até o delegado concluir o inquérito, né? E, então, pronto. Ele foi, aí foi descoberto, né? De que ele inventou uma história, mas que ele tinha sido autor do assalto. Ele simulou um assalto. Para te dar um tiro. Simulou um assalto. A casa estava toda desorganizada, como se os assaltantes tivessem tirado alguns objetos, alguma coisa, para caracterizar, né? E aí, finalmente, então... Finalmente, não. Finalmente, demorou oito anos. Oito anos? Para ele ser julgado. Que loucura, Maia. Então, durante esse ano, esses oito anos, né? O processo ficava engavetado, entendeu? Dificuldade, né? Divido aos outros casos também, né? Outros processos. E foi demorando e demorando. Os seis votos a um eram sete jurados, seis votaram. O que ainda achou que, de repente... Aí ele foi preso. Aí, na hora que a juíza decretou a sentença, né? Que ele tinha sido condenado pelo júri e tudo mais, na mesma hora, o advogado dele entrou com um habeas corpus, né? Disse, olha, eu estou dizendo que o julgamento foi contra a prova dos autos e eu quero que o meu cliente fique em liberdade. E ficou? Ficou. Aí, é... esse foi um momento, assim, que eu... eu digo, justiça é isso, né? Um momento, assim, muito, muito doloroso para mim, né? Aí, o... o... ele saiu em liberdade e eu queria até desistir da luta, né? Eu não queria mais falar naquilo, mas depois de algum dia eu digo, eu estou fazendo o que ele quer. E que os outros também... Todos os outros agressores. Os outros agressores querem isso. Querem que a outra parte enfraqueça e que não vá adiante. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Tchau. A CIDADE NO BRASIL